Com a palavra, o homem do campo. Patrocínio Botas Malacara e Boutique Sela e Salto. O rústico com a medida certa do sofisticado. Júlio Luiz Eisenberg, de Santa Cruz do Sul, nos traz a seguinte situação. Comprei um cavalo castrado confirmado, mas mesmo assim ele continua tentando montar nas éguas. Fico na dúvida se é normal, se ele foi mal castrado, qual é o problema? Na verdade, normalmente isso está associado a um cavalo que já foi utilizado como garanhão. E a parte de comportamento tem muito de comportamento aprendido. A tendência é que com o passar do tempo isso vá diminuindo, mas eventualmente pode inclusive nunca desaparecer completamente. A tendência é que mesmo tendo sido castrado e normalmente não tem relação com erro de procedimento, pode ter, mas não necessariamente tem. O que normalmente acontece é que uma vez que ele está já condicionado a realizar a monta e tal, na presença da égua ele vai reagir como um garanhão. Com o passar do tempo, a maioria deles perde a capacidade de manter a ereção. Então eles fazem a ereção no momento que salta na égua, ele tende a perder. Então começa a já não conseguir mais manter o suficiente para introduzir pênis e vagina e tal, e fazer a cobertura completa. Mas inclusive se ele pode ejacular, o que não vai ter do ejaculado é a parte do espermatozoide. O restante das glândulas, com o passar do tempo, tende a se atrofiar, mas não é uma coisa que desaparece de imediato. O ato de castrar não invalida tudo que ele foi aprendendo ao longo da vida. Então ele continua com, mas com o passar do tempo a tendência é diminuir de intensidade e não necessariamente desaparecer completamente. Quanto mais jovem a gente castra, a tendência é menor ser o risco disso aí acontecer. Quando tem a ver com o procedimento, via de regra tem relação com a manutenção de um testículo retido no abdômen, porque o outro a gente enxerga. Então isso sim pode acontecer, que um testículo fica no abdômen e se faz, no momento de fazer a castração, se retirar um só. Mas é uma coisa que normalmente se fica sabendo logo, né? E aí teria que fazer testes hormonais e tal, para ter certeza de que está retido ou não, né? Mas não necessariamente tem relação com o mau procedimento. Quero aproveitar para mandar um forte abraço para o Tiago Alberti. Ele mora em Marcelândia, Mato Grosso. Ele conta que na cidade muita gente assiste ao programa Cavalos Criolos. Gosta mesmo. Um abração para todos vocês então, de Marcelândia, em especial para o Tiago.